Na primeira jornada do Grupo B da EHF Cup, o Michelin venceu o Porto por 29-26 e o Gopingan derrotou o Granollers por 29-28. No jogo de estreia da fase de grupos da EHF Cup, o Futebol Clube do Porto teve deslocação à Dinamarca, sofrendo uma derrota por 29-26 frente ao Michelin. A equipa anfitriã entrou melhor na partida, mas a resposta adversária não tardou em chegar. António Areia iguala o marcador em 2-2 e logo em seguida Gustavo Rodrigues dá a primeira vantagem ao Futebol Clube do Porto. A partir daí os empates foram sucessivos, com os dragões a conseguirem ligeiras vantagens no marcador. Na saída para o descanso, o Porto vencia por dois golos de diferença em 13-15. À entrada da segunda parte, os pupilos de Ricardo Costa aumentaram a diferença para os três golos, assumindo a liderança do marcador nos minutos seguintes. Os dinamarqueses foram tentando a recuperação, até que a 10 minutos do fim, chegam ao empate a 22 golos, conseguido em seguida inverter a vantagem a seu favor. A pouco mais de um minuto do apito final, a equipa da casa conquistava uma vantagem de 4 golos, que já anunciavam a vitória dinamarquesa. O resultado final fixou-se em 29-26, com os dragões a entrarem com o pé esquerdo na competição europeia. Assim, Mithieland e Goppingan somam dois pontos, enquanto o Granolars e Porto ainda não registam qualquer ponto. Não se esqueça de partilhar este vídeo e de subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. Handball TV, o Handball é aqui! Handball TV, o Handball TV, o Handball TV, o Handball TV.